Oi pessoal, sou a Thalita Caral, sou a Thalita Nascimento. A gente está no filme SOS Médios é uma arte, que é muito que vocês assistam. Foi muito divertidíssimo, a gente está no cinema, a gente está no filme de 2014. Ela tomou um vinho aqui, a gente... A gente está no coletivo. A gente está brindando. A gente está... A gente já dá o beijo, mas não, deixa para o filme. Vai ver o filme. Vai ver o filme, a gente está querendo ver isso, vai ver o filme.